Assim que a gente chegar a 400 mil inscritos, eu raspo a minha sobrancelha e raspo o meu bigode. Bora ver? Bah! Coragem! Não vai chegar, bicho. O tipo de gay dançando brega-funk é aquele gay canguru. E esse tipo de gay dança brega-funk mais ou menos assim. Homens dináticos, beleza? E se você ainda não é um, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Di e esse é meu canal. Galera, como vocês gostaram muito do primeiro vídeo, Tipos de Pessoas Dançando Brega-Funk. Hoje eu vim fazer um Tipos de Pessoas Dançando Brega-Funk diferente. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vim trazer tipos de gays dançando ou tentando dançar brega-funk. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que pelo amor de Deus, deu bastante trabalho pra mim gravar, se inscreva aqui no canal. Gente, ajude a gente a chegar a 400 mil inscritos. Eu sei que é impossível. Mas se inscreva, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa muito like, deixa logo o like. Deixa o like. Bom, bora deixar de papo e vamo pro vi? O primeiro tipo de gay dançando brega-funk são aquelas bichas, aquelas gaias mesmo, aquelas bem rasgadas, aquelas bem... São aquelas que chegam no rolê e dançam igual aqueles bonecos de posto. Eu não sei o nome do boneco, mas vocês vão saber de quem eu tô falando agora. O outro tipo de gay dançando brega-funk é aquele gay que todo mundo sabe que é gay. A quilômetros no escuro todo mundo sabe que é gay, mas na festa ele quer dançar brega-funk fingindo ser um bof. Mas no final, dá nisso. Terceiro tipo de gay dançando brega-funk é aquele gay, gente, que realmente todo mundo já sabe que é gay. Já. Todo mundo, desde a existência, desde o começo, desde a barriga da mãe, todo mundo sabe que é gay. Por quê? E esse tipo de gay dança brega-funk é mais ou menos assim. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça de... Ei, você não deixou o like? Deixa esse like aqui embaixo. O outro tipo de gay dançando brega-funk é aquele gay que realmente, gente, ele não sabe diferenciar porra nenhuma do que é brega-funk pra funk. Ele quer mesmo é rebolar a raba dele e não a mão. Olha só. O outro tipo de gay é aquele gay que sabe... Gente, gay é um bicho que acha que sabe dançar tudo, mas só sabe dançar um passo. Olha só no brega-funk. O outro tipo de gay são aqueles gays, mano, eu tenho muitos amigos assim, que só dançam brega-funk fora do ritmo. Eu não sei o que acontece com o gay porque ele pensa que... Ou ele pensa, ou ele acha, ou ele tem a certeza que ele é inimigo do ritmo. Olha só. O outro tipo de gay é aquele gay que eu acho que eu me enquadro nesse... Será? Eu acho que eu me enquadro. É aquele tipo de gay que quer dançar brega-funk, sensualizando, mas no fim... Minha filha, dá nisso. Voltei novamente pra falar pra você. Deixa o like. Não é inscrito que caiu de paraquedas? Se inscreva e ajude a gente a chegar a 400 mil inscritos. Assim que a gente chegar a 400 mil inscritos, eu raspo a minha sobrancelha e raspo o meu bigode. Bora ver? Bah, coragem. Não vai chegar, bicho. O outro e o último tipo de gay dançando brega-funk é aquele gay canguru. Mas, Diogo, como assim um gay canguru? O gay canguru, mano, eu tenho um amigo que, pelo amor de Deus... Ele era um canguru na outra vida, não é possível. E esse tipo de gay dança brega-funk mais ou menos... Assim. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Se inscreva e ajude a gente a chegar a 400 mil inscritos. Ajude a gente a chegar, porque assim que a gente chegar, eu raspo, eu raspo, eu raspo essa sobrancelha. E tira o lado desse bigode. Se a gente chegar a passar, eu sei que a gente não vai passar, mas tudo bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe bastante. É isso. Beijo do dia. Tchau, tchau. Tchau.